Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira, 1 de julho, a estátua em homenagem à princesa Diana, que hoje celebraria o 60º aniversário. A escultura, da autoria do artista Ian Rank Broderley, foi erguida nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres, pela mão dos príncipes Harry e William. A cerimónia foi privada e discreta, limitada a 30 pessoas devido às restrições da pandemia Covid-19, e implicou que o príncipe Harry tivesse de cumprir quarentena após a viagem dos Estados Unidos, onde vive com a família. A estátua, encomendada em 2017 pelos dois irmãos, ilustra Diana junto de três crianças, um menino e uma menina, naquela que se pensa que seja uma referência à sua personalidade afetuosa e empática. Vai ficar numa parte rebaixada dos jardins do Palácio, onde Diana reside o que seria um dos seus locais favoritos. O jardim foi redesenhado com um novo relevado e novos canteiros de flores, incluindo rosas, verónicas, tulipas, dálias e alfazema. Encontro atenua a tensão entre os irmãos? Para além da homenagem à mãe, a imprensa britânica e comentadores têm salientado o evento como uma oportunidade para os dois irmãos apaziguarem a crise causada pela saída de Harry e das suas funções como membro da família real e pelas revelações surpreendentes que fez durante uma entrevista com Meghan Markle à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, transmitida em março. O duque e a duquesa de Sussex chocaram sobretudo ao sugerir que um dos membros da família teria feito um comentário racista ao questionar, antes do nascimento, sobre a cor da pele do primeiro filho do casal, Arqui. Os membros da família real absolutamente não são racistas, respondeu o príncipe William, questionado pouco depois durante um evento oficial. Os dois irmãos reuniram-se brevemente em abril, durante o funeral do príncipe Felipe, marido da rainha Isabel II.